Obrigado Carolina pelas suas informações, concluindo então o Complexo Penitenciário de Gericinófica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o processo que envolve o ex-governador e ex-deputado federal Eduardo Azeredo seja encaminhado à Justiça de Minas Gerais. O ex-deputado federal Eduardo Azeredo foi acusado de lavagem de dinheiro e peculato. Em fevereiro de 2014, ele renunciou ao mandato de parlamentar. Com a renúncia, o Supremo teria que decidir se o caso era de competência da Corte. O relator-ministro Luiz Roberto Barroso votou para que Azeredo fosse julgado pela Justiça de Primeiro Grau. Ele também propôs que o STF criasse uma nova regra geral objetiva para casos de renúncia de parlamentar réu em ação penal. Submeto ao plenário as duas proposições que se seguem. A. A partir do presente julgamento, se o parlamentar renunciar ao mandato após o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, a competência para processar e julgar a ação penal não será afetada e continuará a ser da Corte. B. Como tal entendimento importa em mudança substancial da jurisprudência do Tribunal na matéria e, por consequência da norma atualmente vigente, o novo entendimento não se aplicará à presente ação penal que deverá baixar ao juízo competente de primeiro grau já aparelhado o processo para a prolação da sentença. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator e o ex-parlamentar vai ser julgado pela Justiça de Minas Gerais. A proposta de uma nova orientação em caso de renúncia ficou para ser decidida na próxima sessão. O plenário também, por maioria, decidiu não aceitar uma denúncia contra o deputado federal Antony Garotinho. Ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de injúria e difamação contra André Lazzaroni de Moraes, hoje deputado estadual do Rio de Janeiro. Os supostos crimes teriam acontecido em matérias publicadas no blog pessoal do parlamentar em 2011. O advogado de defesa disse que a intenção de Garotinho não foi a de ofender, mas sim a de criticar. A relatora ministra, Carmen Lúcia, afastou o crime de injúria e aceitou apenas o de difamação. As afirmações reportam-se a fatos em tese ofensivos à reputação do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, indicando a sua associação para obtenção de vantagem ao crime organizado no Rio de Janeiro, notadamente a traficante de drogas com influência sobre comunidades daquele município. O ministro Teori Zavascki divergiu. Ele apontou falta de justa causa para receber a denúncia. Disse também que a imunidade parlamentar permite a livre expressão. O entendimento do ministro foi acompanhado pela maioria. Ficaram vencidos a relatora, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Rosa Weber e Marco Aurélio.